Olá, eu sou a professora Tatiane Félix, de Língua Portuguesa, da Central de Concursos. E hoje, neste episódio, nós vamos conversar um pouco sobre a utilização dos porquês. Sempre uma dúvida que as pessoas têm se devem utilizar o porquê separado, o porquê junto, o porquê com acento ou sem acento. Uma coisa que eu gostaria de falar para você, antes de nós começarmos as explicações, é para estudar Língua Portuguesa, para estudar a Norma Culta, não é necessário apenas que você fique sentado diante de uma gramática observando as regras que ali são expostas. O que eu gostaria que você começasse a pensar é a trazer a Língua Portuguesa para o seu dia a dia. É o seu idioma, é o idioma que você fala. Então, cada vez que você vir algo no cotidiano, você pode pensar nas regras que foram ali utilizadas. Por exemplo, todos nós escutamos músicas o dia inteiro. A cada momento você escuta uma música, escuta um audiozinho ali no Facebook, às vezes até no WhatsApp. E quando você vir essas coisas, comece a trazer isso para a sua realidade. Neste episódio, nós vamos separar, nós separamos algumas músicas para que você reconheça, a partir dessas músicas famosas, como é que nós devemos utilizar os porquês. Cada som que você ouvir, nós vamos trazer uma situação e você vai reconhecer ali, se o porquê é separado, com acento, se ele é junto. Já te adianto que essa história que a sua titia Maricota te dizia, que o porquê separado é só para pergunta, e o porquê junta é só para resposta, está um pouquinho ultrapassado. O uso dos porquês vai um pouco além disso. Nas provas de concurso, os porquês representam uma matéria da ortografia. Então, para você que quer melhorar a sua escrita, fique atento a esta aula. E para você que quer prestar concurso, que é o nosso foco, fique atento para responder questões de ortografia. Estamos preparados? Olha aí o primeiro som. Ficou atento a esta música? Música famosa. Todo mundo gosta desta música. Você que curte rap, assim como eu, conhece esta música de cor e salteado. O que nós temos aí? Nesta frase foi feita uma pergunta. Uma utilização do porquê separado, mas observe, uma das utilizações do porquê separado e sem acento. Não a única, mas uma das utilizações é o porquê separado e sem acento no início de uma oração interrogativa. Você percebeu que o artista, que o cantor fez uma pergunta. Por que tem que ser assim? Fechou com ponto de interrogação? Iniciou uma pergunta. O porquê precisa ser separado e sem acento. A próxima vez que você ouvir esta música, você vai se lembrar desta utilização. Separado e sem acento, numa primeira utilização, início da pergunta. Mas nós dissemos que não é apenas esta utilização. Quando mais eu posso saber a escrita do porquê separado e sem acento? Vou te mostrar a partir de uma outra música, esta ó, das antigas. Você gosta do Fagner? Você sabe quem é o Fagner? Então escuta este som aí. Você chorou quando você escutou esta música? Você que está apaixonado, você chorou? Tão bonita esta música. Se você quiser escrever um trechinho desta música para mandar para alguém, o que foi dito neste verso? Não sei porquê, insisto tanto em te querer. Você percebeu que o Fagner não fez pergunta nenhuma, diferente da música anterior. Mesmo assim, quando nós formos grafar este porquê, ele é separado e sem acento. Qual é a regra aplicada aí? A língua portuguesa nos diz que o porquê separado e sem acento também é utilizado quando nós podemos acrescentar a frase, além do porquê, as palavras motivo ou razão. Deu para pegar? Porquê separado e sem acento também é utilizado independentemente de não ser uma pergunta. Quando nós podemos acrescentar a oração, as palavras motivo ou razão. Elas podem ser acrescentadas ou podem já aparecer expressas na frase. Se você pensar bem neste verso do Fagner, nós poderíamos reescrevê-lo da seguinte maneira. Não sei porquê razão, não sei porquê motivo, insisto tanto em te querer. Quer escrever isso para alguém? Escreva certinho. Escreva segundo a norma culta, separado e sem acento, quando nós podemos acrescentar então as palavras motivo ou razão. Legal? Ainda não acabamos. Há mais uma utilização do porquê separado e sem acento e eu vou te mostrar mais uma música para você se lembrar. Escuta aí. Só eu sei As esquinas por que passei É linda essa música. Quando você escutou este som, você obviamente percebeu que mais uma vez foi utilizado o porquê. E agora? Não foi feita nenhuma pergunta e também não é possível acrescentar a frase as palavras motivo e razão. Mesmo assim, o porquê é separado e sem acento. Que regra então foi aplicada a esta frase? Nessa situação, o porquê é separado e sem acento porque ele é sinônimo a pelo qual. O que a norma culta nos diz é que toda vez que o porquê for sinônimo a pelo qual e alguma das suas variações, ele deve ser grafado, separado e sem acento. Não há relação com a palavra motivo e não há relação com perguntas. É uma outra utilização. Tudo bem? Se o Djavan quisesse, ele poderia cantar de que maneira? Só eu sei as esquinas pelas quais passei. E não haveria problema nenhum. Tanto faz utilizar o porquê ou utilizar pelas quais nesta frase. Deu para pegar? Três utilizações do porquê separado e sem acento. Primeira, início da oração interrogativa. Segunda, quando nós podemos acrescentar as orações, as palavras motivo ou razão, ou quando elas já estão na frase. Terceira utilização, quando o porquê separado e sem acento é sinônimo a pelo qual e as suas respectivas variações. Mas nem só de porquê separado vivem os porquês. O nosso idioma é riquíssimo. Ainda há outras utilizações e eu quero que você veja. Escuta aí o próximo som. Momento romantismo na aula de língua portuguesa. Jorge e Matheus fizeram um verso super simpático utilizando um porquê. Que porquê foi utilizado? Você prestou atenção à letra? Existe um trechinho aí em que ele diz o seguinte. Eu acho que estou gostando de você, mas você não percebe. Por quê? Você percebeu que o porquê apareceu no final da oração? O que a língua portuguesa nos diz, o que a norma culta nos diz, é que o porquê separado e com acento é utilizado toda vez que ele é seguido de pontuação. Não necessariamente só o ponto de interrogação. Pode ser o ponto final também, por exemplo. Mas a ideia é separado e com acento sempre que for no final da oração. Como aconteceu aí nesse verso. Você não percebe por quê? Logo depois do porquê vai aparecer então o ponto de interrogação. Separado e com acento. Só essa utilização. Não dá para errar. Tudo bem? Acabamos com os porquês? Não. Falamos só dos separados. Separado e sem acento. E agora o separado e com acento. Existem ainda mais dois porquês a serem estudados. E nós vamos então analisar mais algumas músicas para que você saiba e não erre mais esse conteúdo. Vamos lá? Próximo som. Titãs diz o seguinte. Se você reparar, o porquê foi escrito de que maneira? Deve ser escrito de que maneira? Junto e sem acento. Qual é a explicação para isso? O porquê junto e sem acento, ele é utilizado quando nós queremos fazer justificativas. Daí veio aquela ideia que a titia Maricota te disse quando você era pequenininho, que o porquê junto e sem acento era o porquê da resposta. Resposta por quê? Porque é uma explicação, porque é uma justificativa. Não importa se esse porquê inicia um período. Não importa se esse porquê está no meio do período. O que importa é a frase que ele inicia, que o porquê junto e sem acento inicia, é uma justificativa. Se você reparar no verso, o que o cantor nos diz? Que ele não pede nada em troca, porque ele sabe que é amor. A justificativa dele não pedir nada em troca é saber que é amor. Não é lindo isso? Não é a coisa mais simpática que você já ouviu? Porquê junto e sem acento para dar a explicação. Neste caso, a explicação é saber o que é o amor. Dá para errar? De jeito nenhum. Toda vez que você for explicar, porquê junto e sem acento. Vamos olhar o último? Acompanha aí comigo. Último porquê usado na língua portuguesa. Nós já aprendemos que existem dois separados. Um sem acento e o outro com acento. Agora nós já sabemos também que existe o porquê junto e sem acento, que é o da explicação. Por fim, o porquê junto e com acento. Extremamente fácil a utilização. Você acompanhou o som aí? Um som também novamente romântico. As músicas românticas, elas trazem muitas informações interessantes para nós. O que o autor nos disse? Ele disse o seguinte. Mas não faz mal. Na vida tudo tem um porquê. Não importa se esse porquê está no final da frase, no começo da frase, não importa. O que você percebeu de diferente na utilização deste último porquê? Antes dele, apareceu uma palavrinha aí. Que palavra foi essa? Um. Um porquê. Que aí parece como se fosse um numeral, quantidade. Um porquê. Toda vez que antes do porquê nós fizermos uma substantivação, ou seja, se nós usarmos um artigo ou um numeral, este porquê se transformou em um substantivo e deve ser grafado junto e com acento. Deu para sacar? Antes do porquê junto e com acento, obrigatoriamente você tem que ter um determinante de substantivo. Pode ser o o, pode ser o um. Toda vez que nós fizermos essa especificação, porquê junto e com acento. Dá para errar? Não dá mais. Não dá para você mais escrever porquê errado nem nas redes sociais, muito menos lá na hora da prova, quando o examinador fizer essa pergunta para você. Para ficar bem amarradinho, toda vez que você ouvir uma música, pense naquilo que você escutou. Quando você ler algo, pense na norma culta. O português é algo da nossa vida. Não precisa ser só uma matéria chata que as pessoas explicam. É o seu idioma. Conhecer a norma culta faz parte da sua evolução. O que nós aprendemos nessa aula? O uso dos porquês. Separado e sem acento, três utilizações. Início da oração interrogativa, quando nós podemos acrescentar motivo ou razão, e quando podemos trocar por, pelo qual. Porque separado e com acento, só uma utilização, quando ele é seguido de pontuação. Final da frase, seguido de pontuação. Porque junto e sem acento, explicação, quando ele nos ajuda a indicar uma justificativa. E por fim, o porquê junto e com acento, substantivo antes dele, é necessário que haja ou um artigo ou um numeral, algo que especifique essa substantivação. Deu para aprender? Eu tenho certeza que você vai se dar bem agora no uso dos porquês. Gostou dessa dica? Vem comigo que é sucesso! Gostou dessa dica? Gostou dessa dica? Gostou dessa dica? Gostou dessa dica?